E aí, gente! Bem-vindos a um novo vídeo no canão! Se você é novo aqui, muito bem-vindo! Estamos felizes de ter você aqui na família dos biscoiteiros. Coloca os biscoitos nos comentários se você quer ser parte da família dos biscoitos. Ok, gente, estamos reagindo a Eric e Juliano, de acordo? Acho que é só sertanejo. Quase com certeza. Mas, não sei, estou aprendendo ainda. Se liga só. Se desce pra voltar, há uma briga atrás. Eu não faria nada diferente. Ok. Esse cat também. O que você tem é bem proporcional ao tanto que você mente. Dessa vez estou com sangue, não vai ter recaída de novo. Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai gastar vai ser você. Outra vez eu tô falando, mas dessa vez eu vou fazer. Eu juro nunca mais olho na sua cara. O problema é que eu deixo de olho fechado. Cadê os shows assim, quando eu tava no Brasil? Eu quero ir pra um show assim, parece bem legal. Eu vou pagar. R$%&i duh** Eu quero ir pra você. Anyways, vamos dar conta da heutologia. Boa, é João Gomes, ele toca violão. Ah, tem dois, tem dois acordeões, nossa, quando tem dois acordeões, aí você sabe que é coisa séria, né? Oh, eu gosto desse violão, João Gomes toca bem no violão, meu Deus, tô pressionado. Nossa, tinha dois acordeões, mas acho que nem tocaram, lembro disso, gostei. Ok, gente, então esse foi o vídeo de hoje, obrigado por estar aqui, amo vocês, tenha um bom dia, tchau. 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 Tchau.